Prazer, esse é o Nice Milk Castanha de Caju, mas também pode chamar de O Versátil. E esse apelido não vem à toa não, viu? Ele tem a textura e sabor perfeitos para substituir o leite de vaca em receitas doces e salgadas. Muito mais do que uma pasta de castanha. Ele é um concentrado que pode virar leite, creme de leite, queijos e preparar desde um estrogonofe ou molho branco bem delicinha, até um brigadeiro ou bolo de babar. E peraí que tem mais! Um potinho de 450 gramas de Nice Milk Castanha de Caju rende 6,5 litros de leite vegetal. Ou seja, além de versátil e saudável, ele é super econômico e sustentável. Tá esperando o que pra ser Nice com a gente? Vem!